E aí BH Safadex, o mais bravo do YouTube Vai, vai piranha trafando pra tropa Hoje você se acaba Os amigos tá ligado Passou direcionada Então senta, vai mulher E na pica ela representa Enquanto esse piroca O centro da pica Senta na piroca Senta na piroca Senta na piroca Senta na piroca Senta, 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 senta E aí BH Safadex, o mais calma é o tudo Hoje tu vai ficar feliz Fazendo o que tu mais gosta Vai, senta na piroca Vai, senta na piroca Senta no colo do Vukimau Senta aí, rica Vai sentar Vai, vai, com uma sentada Quero ver você chegar Senta, senta, se concentra Senta, senta, senta E senta, 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 senta Vai sentar devagar Ela senta, ela senta Ela senta, ela senta Você beba, joga a piroca Ela senta na piroca Senta, pica na pica E aí BH Safadex, o mais bravo da rua Então você me senta Senta, 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 senta Então você me senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Obrigado.